Ainda é tempo de festar. Expressão artística genuinamente brasileira que nasceu em Recife e Olinda e hoje passeia por todo o Brasil viajando até pelo mundo, este é o Frevo, que tem em 14 de setembro sua comemoração oficial. Quem não se encanta com as apresentações de dançarinos ágeis que não só bailam, mas pulam e ainda carregam uma pequena sombrinha colorida? Reconhecido pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade desde 2012, o Frevo traduz a mistura da dança de rua frenética e improvisada com o ritmo acelerado dos instrumentos de sopro que encontra seu ápice no carnaval. A dança teve sua origem no final do século XIX e seu nome vem do verbo ferver. A tradição foi se consolidando ao longo dos anos e com a preservação do frevo e das tradições locais surgiu o bloco carnavalesco Galo da Madrugada, que desde 1994 é considerado o maior bloco de carnaval do mundo pelo Guinness Book. Como uma ação de fortalecimento da cultura brasileira, em 2021, o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, revalidou o título do frevo como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. O processo técnico de avaliação acontece a cada dez anos e, entre outros aspectos, investiga a situação do bem cultural, avalia as mudanças nos sentidos e significados atribuídos ao bem, bem como os impactos gerados pelas políticas de salvaguarda. O trabalho também reconhece os patrimônios culturais do Brasil e ajuda os artistas a terem acesso a políticas públicas, a subsídios do governo e a ações futuras de proteção e valorização cultural. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina.